População se revolta de Teolândia após o cancelamento aí do show do Gustavo Lima e a prefeita veio a público, subiu no palco pra informar aí, né, que o festival não iria acontecer. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Atearam fogo lá nos pneus, lá, travou a BR. Foi um caos, eu vou mostrar pra vocês. E antes de rodar a vinheta, hoje é meu aniversário e estou trabalhando mais do que nunca, porque tá saindo vídeo agora, que mais tarde vai sair mais vídeos aí pra vocês. Então acompanha o TV Meu Sertanejo, que hoje no dia 6 vai sair muito vídeo. E já deixe seu comentário aí, deixe seu parabéns pra mim. Agradeço a todo mundo aí que comentar. E deixar o like e roda a vinheta, bora trabalhar. A outra é bonito. Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV Meu Sertanejo, o canal mais Sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu like aí, ó. Vamos atingir a meta hoje, que é meu aniversário. Hoje é dia 6, então 2.666 likes. Eu acho que vocês conseguem. Deixa o like aí, é muito importante para o nosso canal, para o nosso conteúdo chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Então, você que admira o Gustavo Lima, admira esse canal, gosta desse canal, ajuda a gente aí com like. Se você está do lado do Gustavo também, já deixa o like aí. Se inscreve no canal aí também, vamos atingir aí em breve um milhão de inscritos, hein. Quem diria? Tem que respeitar o canal também, Meu Sertanejo. E essa família teve Meu Sertanejo, que cada dia cresce mais. Segue a gente lá no Instagram também, que tem muita coisa boa. Bom, turma, vocês estão acompanhando essa tour aí, né, que está acontecendo do cancelamento de vários shows no país. E um dos grandes prejudicados, né, com isso, é o Gustavo Lima, porque ele que tem o maior cachê, as pessoas vão bater sempre no Gustavo Lima, porque o cachê dele é muito alto e a prefeitura não deve pagar o cachê para o Gustavo Lima e tudo mais. Isso é um ponto a pensar, mas tem muita gente criticando, muita gente batendo no Gustavo de forma gratuita, assim, sabe? Principalmente a mídia, a gente vê muitos sites como Folha de São Paulo, Globo, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a matéria que saiu na Globo ontem, no Fantástico. Hoje vai sair aqui no canal, tá bom? Então o Gustavo Lima é um dos que está sofrendo com isso. E o Festival da Banana lá em Teolândia, na Bahia, isso mesmo, é muito conhecido lá pela região, né, por todo ano ter esse festival. A população lá de Teolândia acabou ateando fogo e protestando sobre o cancelamento do show, antes de eu colocar a prefeita falando aqui. Confere aí a população ateando fogo e protestando aí com o cancelamento do festival. Comunidade se levanta, porque quer trabalhar, quer se divertir, que essa festa é uma tradição, os melhores artistas do Brasil já se apresentou aqui e por que Gustavo Lima não? Porque aqui é tudo feito dentro da ordem, da lei, para que o povo se divirta, rapaz. Comunidade protesta, porque quer a festa tradicional e quer ser tirada do povo, que gera aqui mais de 500 empregos indiretos e mais de 200 direto aqui na cidade. A comunidade fecha a BR aqui, ó, protestando. Todo mundo começou no mercado para depois pagar, e agora? É que deve ter mais que no pastel, é que deve ter mais que no mercado, é que é para arrastar essas coisas. Pois é, não procura saber o que essa festa significa para a comunidade. É, pô, segura o pneu aí, ó. É, turma, o bicho pegou fogo ali literalmente, né? Meu Deus do céu. Eu sou contra esses tipos de protestos aí e tudo mais, mas você vê nesse vídeo, né, que as pessoas que estavam ateando fogo ali, não é porque as pessoas queriam curtir, curtição ali, as pessoas queriam ali trabalhar. Muita gente ali que estava no protesto, tinha comprado estoque ali para fazer vendas, né? São pessoas que iriam trabalhar ali na festa, ou vendendo ali dentro da festa, ou vendendo ali do festival, né, durante o festival. E o Gustavo Lima ia fazer o show neste domingo, ontem, né? Foi quando a justiça tinha cancelado o festival, e aí a justiça também acabou liberando o festival, mas ontem o STJ acabou decidindo, né, suspender a decisão que autorizou a festa da banana. É uma bagunça, né, velho? Libera, depois não libera. Inclusive, o Gustavo Lima foi para a Bahia para fazer o show de ontem, do dia 5, mas ontem mesmo, o presidente do Superior Tribunal de Justiça do STJ, o ministro Humberto Martins, suspendeu, né, a decisão que autorizava a 16ª Festa da Banana de Teolândia, na Bahia, com o Gustavo Lima. Volta, então, né, valer a suspensão do show, decretada na última sexta-feira, após a Justiça do Estado proibir o repasse de verbas para artistas e empresas envolvidas no evento. Abre aspas. Cuida-se de gasto deverás alto para um município pequeno, com baixa receita, no qual, como apontado pelo Ministério Público da Bahia, o valor despendido com a organização do evento chega a equivaler a meses de serviços públicos essenciais, diz Humberto Martins em sua decisão. Ontem, no perfil do Instagram, a prefeita Rosa Baitinga, né, comemorou a retomada da festa e aproveitou para alfinetar alguns críticos do evento, que deve custar mais de 2 milhões aos cofres do município. Mas, né, ao mesmo tempo que ela comemorou, no mesmo dia o STJ aí acabou embargando, suspendendo a decisão, então não aconteceu aí o show do Gustavo Lima. Já estava tudo pronto, a armação, o palco ali, né, já estava tudo montado, as barracas, já estava tudo certo para acontecer os shows. E a prefeita acabou subindo no palco aí, informando a suspensão, né, do evento, né, sobre a decisão aí do STJ. Confere aí ela falando sobre o cancelamento do festival. Coração, boa noite a vocês! Quero dizer aqui a vocês que não seria esse o meu discurso hoje, não seria essa a vontade que eu tinha de falar com vocês, mas a gente não pode ir contra a decisão da justiça. A justiça está aí, é para ser cumprida. Quero aqui agradecer aos policiais, a todo o serviço de segurança, na pessoa do Tenente Coronel Castilho, que me permitiu vir aqui nessa noite falar com vocês. Por que, minha gente, nem esse direito eu teria se o Tenente não me concedesse essa palavra, esse momento? Quero dizer a vocês que a festa da banana foi programada com muito amor, com muito carinho para vocês. Vocês passaram tempos difíceis com a pandemia, tempos difíceis com as chuvas que atacaram o nosso município. Bom, turma, então é isso, né? Na minha opinião, para quem não sabe, em dezembro, Teolândia foi uma das cidades mais afetadas aí, né, pelas fortes chuvas na Bahia, e acabou recebendo cerca de 2,3 milhões do governo federal para lidar com os prejuízos causados pelas enchentes e deslizamentos de terra que aconteceu lá em Teolândia. Eu acho que tem que ser investigado, sim, mas a culpa não tem que cair no colo do Gustavo Lima, porque o Gustavo Lima é um produto, querendo ou não. Ele está na vitrina ali como diversos artistas. Se a prefeitura... Toda prefeitura tem problema, toda prefeitura precisa de dinheiro, né? Mas se uma prefeitura quer contratar um show com um cachê muito alto como o do Gustavo Lima, quem tem que ser investigado não é o Gustavo Lima. Ele não tem que levar a culpa, mas sempre vão colocar o nome do Gustavo Lima para vender matérias, para causar ainda mais, né? E quem leva, quem sai no prejuízo com uma difamação moral aí, né? É o cantor Gustavo Lima que não tem culpa, porque quando vão contratar o show dele, ele não vai ver se a prefeitura está precisando de ajuda ou não está precisando de ajuda. Se a prefeitura quer contratar o show do cara, o cara vai aceitar, cara. Então, assim, ele não vai analisar prefeitura por prefeitura para saber se ele vai fazer o show ou não vai fazer, porque a prefeitura está precisando de dinheiro. A cidade de Teolândia é uma cidade pequena que está precisando de investimento, então, sim, aí nessa situação, pô, beleza, por que você vai contratar um show, né, da Gustavo Lima ou outros artistas, como tem vários artistas que iriam se apresentar nesse festival, se a cidade está precisando. Então, quem tem que ser investigado é a prefeitura, são as pessoas que acabaram contratando ali, o Gustavo Lima e outros artistas, e não o artista, né? Não o artista levar uma culpa aí, moral, como muita gente está querendo colocar a culpa no artista. Como a gente vê em várias matérias, na mídia aí, na Globo, o Fora de São Paulo, fantástico, que saiu ontem, né? Então é isso, turma, essa é a minha opinião, e esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Mais tarde tem um vídeo novo aqui, hoje mesmo, nessa segunda-feira, meu aniversário, mas estou trabalhando como nunca. Então fica ligado aí no canal, tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho, e fumo! Tchau, tchau!